Cara, ele é o mais beta de todos, ele tá no topo da cadeia alimentar dos betas Ele é terraplanista, né? Mas tirando isso ele é um cara legal Ele é terraplanista, mas tirando isso ele é um cara legal O que que um beta tem pra falar de um alfa? A única coisa que resta pra ele é dar um risinho forçado e falar isso aí mesmo O menino é burro, não conhece nada do mundo, né? A única coisa que ele sabe fazer é atuar naquele personagem que ele criou pra enganar vocês, né? Os Ziz Fanboy Enganar a molecadinha, punhete... O cara não tem conhecimento sobre nada O que que ele vai falar do Xandão? Cara, que eu já vi pessoalmente Tem vários, mas que eu já vi na internet, assim Que falou de mim é o Xandão Porque quando eu fui zoar ele, eu tinha certeza Que ele ia ficar muito inseguro e ia dar piti E foi exatamente o que aconteceu Entendeu? Então ele se diz o alfa de todos os tempos O bravo, mas não sai do quarto E é isso E eu tenho que dizer, o Xandão é um cara legal, ele dá uns bons conselhos Só que ele é beta, né, cara? Fazer o quê? Demonstrou uma insegurança no momento que não precisava Mas eu falei, dois anos pra ele treinar boxe Depois a gente marca uma luta O que mais vem pra mim, ultimamente É a turma falando Tô desanimado, não sei o que tá acontecendo Xandão, dá uma motivação aí O que que eu preciso fazer? É exatamente isso A motivação sempre está dentro de você É o foco É o quanto você quer melhorar nessa vida Evoluir Tanto no espírito, no coração Quanto na mente Ou no físico Tudo é consequência Tudo evolui junto Tudo é sinérgico Basta você crer que aconteça Cara, ele pode dar 5 socos por segundo Em 3 segundos ele vai dar o quê? 15 socos Eu desvio de todos, cara Os 5 socos por segundo dele Não tem eficiência nenhuma Tá? Ai, ai Bom, cara Bah Quando encontrar O último herói da terra Com o último super saiyaj da terra O negócio vai ficar tenso A terra vai tremer A terra vai tremer Ó Esquivou Eu tô aqui com o cara, ó Ó, esquivou Saiu, finalizou Gancho, direto, cruza É assim, cara E faz o pêndulo Ah Você Você não pode ter medo de tomar soco, cara Você tem que aprender a apanhar, irmão Quem é mais beta? Você ou o Xandão? Entre eu, o Breyer e o Xandão Mais beta é você Que nem foto de perfil tem Porra, é foda Quem é mais beta? Tu ou o Xandão? Mais beta é tu Que nem foto de perfil tem Porra, o nome do cara é XX1924 Quem que é o beta aqui? É o Android ou é o Breyer ou o Xandão? Porra A ponto de interrogação O Xid Qual aumenta 2M2 Opção igual Ai Ai, meu, vocês são falsos Ai, tão Na moral Tá que te pare Vai sim Viva a estética As pessoas gostam de falar que a aparência não importa Mas tão todo momento tentando esconder as suas inseguranças Através de cuidados pessoais Compram roupas todo mês Para aparentarem estarem mais bonitas Bom, eu não faço isso Eu uso as mesmas roupas sempre Eu não tô preocupado com a aparência não Gastam muito dinheiro com maquiagem, cabelo Ah, sim Isso é verdade Tem muita mulher que gosta mesmo O homem vai no cabelo Faz o degradê É, você deixa o cabelinho assim, né? Tá todo aí passando Locitã Fazendo hidratação Usando máscara de pepino Né, Breyer? Hã? Você tá todo, todo, né? Quer ficar bem bonitinho Assim, passando pomadinha Deixando tudo certinho, né? Pra ficar Fazendo o quê? Hã? Você disputa com a sua namorada Pra ver quem fica mais tempo tomando banho Pra ver quem demora mais tempo Pra passar a make, né? Hã? Claro que uma mulher de verdade Adora isso, caralho E etc Pra aparentar ficar mais bonito Isso Só que todo mundo fala Que beleza não importa Só que todo mundo Cuida da sua aparência Todo mundo É, quando Geralmente quando uma pessoa inteligente Fala que beleza não importa Ela tá querendo dizer Que tem coisas que são muito maiores Do que a beleza, né? A beleza, no caso Ela é uma porta de entrada Mas a beleza não sustenta Ninguém do seu lado Absolutamente ninguém O fato de você ser um cara Que se cuida Em demasia Que fica passando muita coisa na cara Como eu falei Que fica muito tempo no banheiro Vai ser uma porcaria No convívio com a sua mulher Porque isso é antinatural Não é do homem Não é da biologia natural do homem Ficar preocupado com esse tipo de coisa E a mulher Biologicamente falando também Ela não acha tão legal O homem se cuidando Em demasia também não Isso aí geralmente é um negócio Né? Hã? É meio complicado, né? E o Breer Ele tem cabelinho de boneca O Breer não tá preparado Pra tomar soco na cara Não tá Não é assim não O Breer provavelmente Ele faz aquelas máscaras De pipino Antes de dormir Pra deixar a pele bonita No outro dia lá Assim Ele faz essas coisas aí Provavelmente Faz tratamento de Né? As coisas no cabelo Pra deixar o cabelo Cetoso Essas coisas aí Ele fica fazendo Não é São outras vertentes Cara Ele teria que lutar aí Com Sei lá Talvez Com alguém da mesma estrutura Do Juninho Saiyajin careca Eu nunca vi O Goku careca Eu sou o último Super Saiyajin da terra O Xandão tá pra quê? Tá mais pra Kuririn careca Eu tô até com um pouco De pena dele, né? Porque ele deve tá com dor Nas costas Porque ele passa muito tempo Sentado E ele deve treinar mais Deve treinar mais Porque ele tá com medo Tá nítido Que ele tá com medo Ah Breire Mas ele pesa quase 100kg Mas ele tá com medo, cara O Breire tem agilidade O Breire tem velocidade O Breire tem criatividade O Breire tem crânio Entendeu? Eu desvio dele Porque ele é pesado Lento Ele vai dar uma assim, ó Em slow motion Eu desvio E na boca dele Ele cai duro no chão O Xandão tem medo dele, ó O Xandão se esconde Dentro do quarto, tá? Pela de PC Não sabe quando é dia Ou quando é noite Beleza? A bela passa e tá vivendo Pergunta pro Xandão Se ele consegue fazer isso aqui, ó Pergunta 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 se ele consegue Passar a mão assim, ó Pergunta Não Porque ele é calmo Ô Breire Bacana, cara Legal Mas, ó Não é por nada não, viu? Eu sinto um prazer imenso De não conseguir fazer isso daí Eu não gostaria Pelo contrário Eu gosto de passar a mão Na minha cabeça assim Cada vez sentir menos cabelo mesmo, cara Eu me sinto melhor assim, velho Eu sou o contrário Eu sou o contrário A minha fase de cabeludo Que foi lá, né? Numa época aí Distante Já foi já, né? Que eu deixei meu cabelo crescer Eu não curti, né? Foi uma experiência que eu Foi bacana a experiência Mas não Eu percebi que eu não gosto não, cara Eu prefiro ficar de boa assim mesmo E vou Em qualquer hora eu vou raspar a cabeça ainda Que eu já tô com vontade já de fazer isso Só para ir lá e fazer logo, né? É porque eu gosto desse corte Nessa pegada também, entendeu? Então eu tô Mas eu não curto não, cara Eu sabia que ele ia reagir Eu sabia que ele não ia deixar quieto Não ia deixar quieto Ele não ia deixar quieto Rapaziada Eu não ia deixar quieto, hein? Nossa Quase a molecada não ficou fludando Essa m**** pra eu reagir aqui, né? Hã? Ele não ia deixar quieto Não deixa Deixa Eu sabia que ele ia me xingar E me ofender Assim como ele fez há um ano atrás, né? Ele me reagiu Sem eu nunca ter falado dele Mas tudo bem, eu achei engraçado Aí eu resolvi zoar ele Essa semana E ele levou pro coração Como eu falei Ele era um cara totalmente inseguro, né? Eu dou dois anos pra ele treinar um boxe E a gente marcar uma luta E transmitir por perpervil Ou através de live do YouTube Acho que vai ser uma coisa legal Um sigma contra um beta Ah, é interessante Ó, esse moleque aqui Ele não pode estar vivendo dentro da realidade Isso aqui tem alguma coisa Além do personagem Banheiro, aproveita Aproveita que você achou um publicozinho Totalmente inseguro E você conseguiu entender Uma forma de ganhar dinheiro em cima disso Para, rapaz Não inventa moda, cara Não inventa moda Fica aí Passa sua mensagem pra essa molecadinha aí Que quer mostrar a língua E ficar mostrando abdome, cara Esse aí é o lance Ah, mano Você tá doido, cara? Esse maluco não pode estar vivendo dentro do mundo real Tá dentro do personagem De um jeito absurdo Mano, o que você achou sobre o vídeo? Comenta aí E deixa o coraçãozinho E salva o vídeo E acompanha a playlist aí embaixo Tamo junto A grande maioria das pessoas Todo mundo quer ter uma casa boa Todo mundo quer ter um carro legal Todo mundo quer ter geladeira lotada Todo mundo quer ter as contas em dias Todo mundo quer ter uma casa própria Só que a grande questão é Enquanto as pessoas ficam pensando Que todo mundo quer a mesma coisa Todo mundo pensa também a mesma coisa Todo mundo pensa que a competição tá muito grande Todo mundo pensa que as outras pessoas São mais inteligentes que a si mesmo A grande verdade é que as pessoas estão Perdendo horas e horas do dia no celular As pessoas não leem livros As pessoas não se dedicam Em prol da realização do seu objetivo As pessoas não têm feito nada Em prol da realização dos seus sonhos Aí o que acontece de verdade? Vira um jovem, militante Defensor de político, de merda Que defende uma ideologia ridícula Tá certo? Que fala pra se aceitar Que fala que tá tudo bem perder Tá tudo bem perder o caramba, cara Tu não tem que aceitar a derrota Tu não tem que aceitar perder Tu tem que ficar muito brabo se tu perder Cara, não vai acontecer Porque o Xandão não sai do quarto Ele não sabe se é dia ou noite Ele não sabe Entendeu? Pra ele saber se é dia ou noite Ele tem que olhar na tela do computador Eu não vou mais lutar com o Xandão não, cara Apesar de todo o deboche Toda a brincadeira que a gente faz com o outro Tiração de onda Eu gosto muito das ideias dele Da linha de raciocínio dele Eu simpatizo bastante A gente tem uma linha de raciocínio linear Só que a questão é que ele tá muito louco, cara Ele tá muito surtado Só fala de política De assuntos no geral Ele vai enlouquecer Vai ficar calvo Vai surtar Tá ligado? Eu já sou o oposto Desligo a televisão Foto nos meus negócios No meu crescimento E alertar o público Que me acompanha Que ele também faz isso Pra ter uma vida próspera Só que, cara Vamos ser sinceros, né Se isso aqui acerta a cara dele Se esse bíceps aqui Se essa marreta Acerta a cara dele Ele desmonta, né Quebra todo o rosto Então eu vou fazer esse respaldo pra ele É, amigos Acabou A melhor dupla do mundo se encerra Nunca vamos esquecer essa dupla Que vibravão a torcida